Aí o caralho mundo, só é braba, tá ligado? É braba mesmo, hein? Aí, escuta aqui, escuta aqui Abre bem os ouvidos, caralho, tá ligado? Caralho, haha É braba, só é despedrada, porra, tá ligado? Tá maluco, porra? Ô, ô, vem piranha, vem safada Vem tacando essa buceta Tacando essa buceta Tá tacando essa buceta Ela pegou minha piroca E botou forte da boca Ai, que coisa louca Ai, que coisa louca Ai, que coisa louca Ela pegou minha piroca E botou forte da boca Ai, que coisa louca Ai, que coisa louca Ai, que coisa louca Ai, que coisa louca Ô, ô, vem piranha, vem safada Vem tacando essa buceta Tacando essa buceta Tá tacando essa buceta Ô, ô, vem piranha, vem safada Vem tacando essa buceta Tacando essa buceta Tá tacando essa buceta Ô, ô, vem piranha, vem safada Vem tacando essa buceta O DJ Teta é um cara sem limites Vem piranha, vem safada Vem tacando essa buceta Ela pegou minha piroca e botou foi dentro da boca Ai que coisa louca Ai que coisa louca Ai que coisa louca Ela pegou minha piroca e botou foi dentro da boca Ai que coisa louca Ai que coisa louca Vem piranha, vem safada Vem tacando essa buceta Vem piranha, vem safada Vem tacando essa buceta Vem piranha, vem safada Vem tacando essa buceta